Eu tive um desencontro com... Sabe aquele site lá, o Instagram, os pagodeiros lá, o pagodeiro? O pagodeiro, sim. Cara, uma vez eu dei uma foto pro Douglas Sampa. Tá eu, ele, o Marcílio, que era empresário da Dona Ivone e a Dona Ivone Lara. E nessa época eu tocava com a Dona Ivone Lara. Eu tinha 15 pra 16 anos. Caraca. E aí eu dei essa foto e ele postou. Aí o pagodeiro, pra você ver como são as coisas. Eu não tenho mais essa mentalidade do lance do samba, do pagodeiro. Mas eu sou sambista, eu sou pagodeiro. E levo o samba, o pagode, em todos os estilos musicais que eu gravo. Você pode ver, minhas produções sempre tem um negócio, tem uma pitadinha de samba. E eu sou um... Olha o Douglas Sampa aí, olha. Olha o Douglas Sampa nos assistindo aí. Aí, cara, aí eu fui nessa onda de sambista, fiquei, né? E o pagodeiro fez uma brincadeira que eu não entendi, cara. E eu levei a mão, comecei a discutir com o cara. No fim, o cara, a mão de gente boa. Douglas me apresentou ele também. Laércio, pelo amor de Deus, numa resenha e tal. Porque eu não entendi isso. Porque eu, Juninho, estou onde eu estou, graças a Deus, por causa do preconceito. Eu fui muito pisado. Até hoje eu sou, por ser branco do samba. Isso é legal falar, não? E o preconceito, quando eu veio falando, ah, branquinho, branquinho, branquinho. Bicho, eu aprendi a tocar pandeiro num paralepípedo. Eu peguei o paralepípedo assim, fiquei tocando paralepípedo. Não aguentava 10 segundos. Por quê? Eu não aguentava tocar pandeiro. Aí, quando eu pegava o pandeiro, eu ficava 10, 20, 30 minutos sem tirar o pandeiro. Então, eu desenvolvi as técnicas, sabe? Os caras me chamando para o branquinho no samba. Ah, eu não vou chamar ele porque ele é branco. O que eu fiz? Eu usei o preconceito a favor, não contra. O preconceito me ajudou eu aí para outros estilos. Fui para o rock, fui para o funk. Foi funk, não é funk de carioca, não. Fui funk do americano. Foi para o rock, foi para o jazz, foi para a salsa, foi para tudo quanto é estilo. Qualquer artista brasileiro que você falar, eu tenho uma história e gravei. Você é maluco. Gravei. Pode falar um nome aí. Eu costumo falar do Brega ao Chique. Do Tiririca ao Roberto Carlos, tá entendendo? Toquei. E eu sou do samba. Agora, se eu tivesse piado no samba, 100%, como muitos ficam, e não são valorizados, eu estava até hoje no samba, sendo aquele pagodeirinho, sabe? Aquele percussionistinha, sabe? Aquela coisa do... Ah, o percussionista. O percussionista é instrumento primitivo. E não sei o quê. Para quê? Assim, o ritmo não acontece, gente. Cada um tem seu talento. e não sei o quão